Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que cê tá, meu? Tudo bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o novo traje do Drácula, que agora está disponível na loja oficialmente, tá? Hoje, dia 11 de janeiro de 2022, o traje chegou. E o nome dele, claro, não é traje do Drácula, tá? É o Renegado Noturno. Nós já fizemos um vídeo mostrando não só o conjunto, mas como também nós mostramos em detalhes como funciona cada uma das armas, os atributos. Se você não viu, o link tá passando aqui em cima. Clica nele, já deixa separado aí do lado pra você dar uma olhada, tá? Inicialmente, pessoal, nós estávamos achando que o traje sairia por R$3.600, eu acho que era isso que eu tava mostrando lá no vídeo do youtuber, né? FragNarts. Mas não, né? A Ubisoft baixou isso aí. Ainda assim, é um preço muito caro pra traje. A gente nunca vai apoiar preço de traje, né, galera? 2.000 relics, né? É o valor que tá custando o Renegado Noturno, não o 3.600 relics que a gente tinha mostrado inicialmente, tá? Então não vai ser aquele valor. E aí você avalia se você vai pegar o traje na loja, se vai esperar sair no Reda, ou se você vai pegar apenas as armas, o morcegão vampiro, né, que a gente tem mostrado bastante aqui, você decide, tá? Fato que agora tá disponível pra todo mundo já no jogo. Seguinte, quais são os itens caso você não tenha visto, né? O morcego vampiro, olha aí, é aquele morcegão que a gente já mostrou aqui no canal várias vezes. Na minha opinião, uma das skins da Sunni mais bonitas que tem. Legal pra caramba. Não tem nada a ver com Assassin's Creed, eu entendo, mas não deixa de ser legal, velho. É legal sim. Tá aí. A presa sangrenta. Essa lâmina moldada no formato de um temível gancho parece ter seu núcleo feito de sangue. certamente pode e vai arrancar muito sangue dos oponentes atingidos por ela. Aumenta o ataque ao acertar um inimigo com mais de 50 de vida. Então, sempre quando você começa, né, uma luta, o inimigo, claro, vai ter mais de 50 de vida, então você tem aí um boostzinho de ataque automaticamente. Quando o cara abaixa, né, quando você dá os golpes e diminui, né, a quantidade de vida do inimigo abaixo de 50, aí perde o efeito. Porém, se você tiver com o ceifador, você continua com o boost de ataque, porque este é o contrário da primeira arma. Neste caso, aumenta o ataque quando você acerta um inimigo com menos que 50 de vida, entendeu? Então, essas armas, elas se completam, elas se complementam, né, vamos assim dizer. Depois, nós temos o traje. Olha aí. Renegado noturno cinza. Vou mostrar pra vocês. Só o capacete, que eu achei bem zoado, muito grande, né, pra cabeça do personagem. Olha aí. Aqui dá pra ver melhor. O atributo dele é aumentar o dano de assassinato quando você estiver equipado com ele. Você ganha um boostzinho. Inimigos atingidos por o mergulho da Valkyria, que é aquele golpe que o Eivor dá um pulo, né, e investe em cima do inimigo, vão ter mais 10% de vida reduzida. Inclusive, é muito legal porque nesse traje ele faz ali um... o Eivor ganha uma asa draconídia, né, uma asa de morcego e tal. É bem legal. O efeito é bem legal e depois aparece o sangue dos inimigos sendo chupados pro corpo do Eivor. E assim como no conjunto do Shinobi e também no Steampunk, o Renegado noturno tem duas versões. Olha aí. Tá aí. Nossa, agora que eu me toquei que eu esqueci de colocar a musiquinha, velho. Nossa, que vacilão ali, ó. Nem colocou musiquinha de fundo. Foi mal, galera. Foi mal. No próximo vídeo não é, põe. Então tá aí, hein. Na minha opinião, eu acho esse aqui o mais legal. Essa cor, né, mais legal. E não muda nada, tá? Realmente, no Steampunk, se eu não me engano, muda. Mas aqui não. Aqui não muda. Continua os mesmos atributos. São só skins mesmo diferentes pra você estar utilizando, tá? E aí você decide, cara. Vale a pena pegar? Não vale? Qual dos dois? Enfim. Beleza. A bota é bem legal. A calça é bem legal também. E aí, pra finalizar, o Barghast. Uma criatura de aparência monstruosa que foi compelida à servidão por algum motivo e por uma duração desconhecida. Olha só. É a primeira vez que a gente tem um lobo. É tipo um lobo, né? Um cão. É a primeira vez que a gente tem esse tipo de montaria. Olha aí. E vamos dar uma olhada nos valores separados. Vai. Se for comprar só o pacote sozinho é 800 800 relics cada um. Aí é separado, né? Você tem a versão cinza e tem a versão carmesim. A que eu acho mais da hora. As armas separadas é 350. Olha aí. 350 relics a presa sangrenta e o ceifador 350 também. O barcast por 800 Olha ele aí. Barcast saindo por 800 Ok. E o morcego vampiro por 500 Ele custa 2000 Se eu não tivesse relics algum quanto isso sairia pra mim? Ó, eu teria que comprar Olha só que absurdo galera. Caso você não tivesse relics nenhum e você tivesse desesperado Cara, eu preciso urgente meu Deus como eu quero você teria que pegar esse pacote aqui o pacote médio por 83 reais e 50 centavos não não compra não compra mano a dica que eu dou pra vocês é esperar sair no Reda tá o Reda esse ano aqui já deu pra notar que o bichão tá bom vamos esperar pra ver se ele continua assim né porque se ele continuar é bacana como está inclusive hoje né ele trouxe aí até itens que saíram há um mês na loja entendeu então eu acho que vale a pena aguardar tá se fosse ano passado falaria pra vocês deixar pra lá mas como aparentemente o Reda tá bacaninha vamos esperar sair no Reda né pessoal vamos esperar sair no Reda nem eu vou tá comprando isso aqui não eu tenho ali 5600 relics não vou gastar nisso acho que não vale a pena vou gastar quando tiver uma coisa bem legal mesmo ou quando entrar numa promoção bem da hora que sempre tem promoção né vira e mexe entra ali nas ofertas exclusivas ali um conjunto ou outro ó vai que uma hora entra né ó inclusive o Enreniar que vocês estavam comentando que tinha sumido da loja ele voltou tá por 2000 relics você leva tudo 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 mesmo tá 2000 relics você leva não só o traje como você leva as montarias você leva as armas você leva o pack de tatuagem você leva o pack de assentamento e você leva o pack de dracar todos que estão aqui nas ofertas essas exclusivas são pacotes inteiraços contendo tudo 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 que contempla o pack né não só como eu falei não só o traje como as monta as skins as armas as tatuagens então assim pra que que eu vou gastar 2000 relics agora num negócio que só vem armadura skin de skin de companheiros e armas se daqui um tempo ele pode aparecer aqui trazendo até mais coisas né então não sei eu vou esperar e é o aconselho que eu dou pra vocês também tá bom pessoal comenta aí o que vocês acharam tamo junto sigam-lhe nas redes sociais links na descrição só vamos valeu tchau